Olá, meu nome é Nathan Moura, eu sou estudante de Ciência da Computação da UFBA, participante do Grupo Formas, e venho apresentar um trabalho aqui sobre análise experimental para a detecção de objetos em vídeo de câmara de vigilância, que tem o principal objetivo de estudar ferramentas capazes de detectar objetos para indicar situações de pichação, assalto e incêndio, podendo assim alarmar os órgãos da Secretaria de Segurança Pública. O trabalho inicialmente contou com a pesquisa bibliográfica, que consultou diversos datasets, conseguiu encontrar diversas ferramentas como Iolo e Keras e produziu diversos resultados. A pesquisa bibliográfica inicial mostrou diversos métodos, e entre eles o Iolo, escolhido porque trabalhamos com detecção de objetos. Usado neste trabalho na sua versão 5, melhor adaptada para a detecção de objetos pequenos. Contou também diversos datasets, mas muitos não foram possíveis de ser utilizados, por fugir um pouco da nossa proposta. Os datasets encontrados e usados neste trabalho foram o Granada, o Dataset contendo imagens de armas, o 500 contendo imagens de armas computadorizadas, utilizado como pré-treino, porque aumenta a precisão na detecção de armas reais, isso mostrado em um artigo, o Pismo, o Dataset contendo imagens de fogo e fumaça, e o Formas Graffiti Dataset, o Dataset contendo imagens de pichação, também grafite legal, mapeados por nós mesmos do Formas, e disponível para uso. A detecção foi dividida em três frentes, arma grafite e fogo. O Iolo, uma ferramenta de detecção de objetos conhecida pela sua velocidade e precisão, utilizando neste trabalho para detectar armas grafites, olhando somente uma vez para a imagem e processando e dando resultado. O resultado vai ser mostrado do nosso trabalho, e ele foi treinado no Google Colab, utilizando os Datasets já ditos. O Keras é uma biblioteca de Deep Learning, aprendizado profundo, que permite diversas aplicações em Deep Learning, incluindo essa aplicação que fizemos para a detecção de fogo. Foi treinado no ambiente do Kego. Como resultado da detecção de armas, passamos vídeos do YouTube, nessas ferramentas, através dos pesos que obtivemos, e eles foram capazes de detectar aquilo que nós buscávamos. Por exemplo, neste vídeo, é possível ver a detecção de arma, neste frame, com 53% de confiança. A confiança indica o quanto a ferramenta do Iolo tem de confiança na sua previsão, neste caso é 53%. Mas, por exemplo, em uma situação aqui abaixo de 34%, poderia indicar um falso positivo. Essa caixinha aqui indica o objeto chamado Balding Box, e ela é utilizada pelo Iolo para definir a posição do objeto. Então, temos aqui o mesmo modo, através do Iolo, podemos detectar o spray, o humano e o grafite, por exemplo, aqui neste vídeo de fechação, e a ferramenta é capaz de detectar esses objetos, durante esta cena. E, interessante notar que o objetivo do nosso trabalho é conseguir detectar frames de pichação, através da união dessas três ferramentas, e o mesmo frame, por exemplo, neste. Então, confirmando a presença deles, confirma essa situação de pichação. Por fim, a detecção de fogo, ela é capaz de marcar situações onde haja fogo. No começo, a ferramenta não marca, mas, posteriormente, ela marca o quadro como presença de fogo. Essas situações podem ser alarmadas à Secretaria de Segurança Pública, através de alguma plataforma. Essa plataforma é um dos objetivos de trabalho futuro. Então, nós percebemos, neste trabalho, nesta pesquisa, que há a possibilidade de detecção, mesmo em imagens nunca antes vistas, como foram aquelas do YouTube, e de plataformas de vídeo. Mas vimos que é necessário aumentar a precisão, a acurácia, já que é uma situação real, então é muito bom que seja bem precisa a detecção. E uma forma de aumentar isso é a associação de objetos, como no caso da pichação. Queremos associar os três objetos, e aí, a partir daí, definir a situação de pichação. Queremos também criar uma plataforma onde essas ferramentas unidas possam ser capazes de dar indícios para a Secretaria de Segurança Pública da Ocorrência e alertá-los. Agradeço também ao Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela oportunidade de estar trabalhando nesta frente, no meu grupo, no Formas, pelo financiamento do meu projeto e também do projeto que está entrando na segunda etapa agora. Qualquer dúvida, entre em contato tratam.mora.ufa.br e acesse também o site do Formas, formas.ufa.br. Obrigado.